Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E vamos fazer aquele combinado, galera, se pegar 15 mil likes, eu solto o novo modpack que a gente tá usando pra vocês Mas tem que pegar, mano, tem que pegar até o próximo vídeo, vamos pegar daqui dois anos, tá ligado? Tem que pegar até o vídeo de amanhã, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante mesmo E, meu, me digam aí no comentário o que vocês acharam desses novos olhos, desse novo negócio aí, porque eu achei que ficou sensacional, beleza? E, bom, galerinha, mais uma coisa, hoje o Trevor, ele vai começar a fazer uma série do Sasuke, muita gente pediu pra ele fazer a série do Sasuke E ele vai começar lá no canal dele, beleza? Então, mano, dá uma passadinha no canal dele, que é Trevor, mano, é Trevor, tá aí na minha descrição também É Trevor, passa lá e confere a série aí, que tá bem legal, o Boruto vai aparecer lá, o Saruto, mano, dá uma passadinha lá e confere que é nóis, beleza? Então é isso aí, galera, deixa muito like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, acabei, ai, eu fiquei muito triste ontem, eu consegui despertar o meu Negan e eu não consigo controlar ele, voltou pro meu Sharingama, ai meu Deus do céu, que droga Mas será que eu consigo ficar naquele mole invisível ainda? Que era muito bom, era muito legal, tá? Deixa eu ativar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo Ah, meu Deus, eu consegui, eu consegui, mas saiu um monte de morcego de mim, que que é isso? Que juros será que é esse? Mas tá, eu consigo ficar invisível, então Ai, mas é muito pouco tempo, eu tenho que tomar cuidado Mas é lógico que eu vou fazer aquilo que o tio Sasuke falou pra mim não fazer, né? Pra mim não espionar as meninas, mas eu tenho que fazer isso Ah, por que a porta de casa tá aberta? Ai, meu Deus do céu, e tava de noite também Ah, e tava, tudo bem Eu acho que deve ter alguém estudando de noite, né? Tem dois turnos, turno de manhã, turno da tarde e turno da noite, né? Então eu acho que eu vou lá, eu vou lá Eu acho que ninguém vai me ver fazendo isso Eu tenho que ser muito cauteloso Se alguém me pegar fazendo isso, meus avós vão ficar muito bravos comigo Ai, meu Deus, eu tenho que passar muito em silêncio aqui, meus utilas Ai, será que ele tá aqui? Eu acho que não, eu acho que não Por favor, por favor, por favor Não, não, não tem ninguém Tá, não tem ninguém, 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 ninguém Acho que na puxa de Konoha também tem que passar muito devagarzinho Que se meu avô estiver aqui, já era, já era eu Calma, nada Nada, 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 nada Ah, isso Boa, 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 boa Vou pra escola, pra escola, pra escola, pra escola E eu acho que aquela menininha que eu gosto Ela estuda de noite, né? Então eu acho que é muito importante eu fazer isso Tá, 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 deixa eu ir Tá, entrei na escola Sem ninguém me ver Eu vou usar o Judo já Pra entrar na escola, que é importante Tá, tá, ninguém vai me ver Só vão ver uns morcegos, eles não vão entender nada Certeza Ai, meu Deus do céu, calma Olha, ele dura bastante tempo Deixa eu ver Ai, tá Acho que é um minuto que dura isso Nem isso, eu acho Mas tá Eu tô chegando aqui Eu tô chegando aqui Eu tô chegando aqui Tá Ai, e agora, Saruto Ai, você não pode ser pego Você não pode ser pego Você não pode ser pego Tá, 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 tá Ai, sai morceguinho Sai morceguinho Ai, tá Tô aqui dentro Tô aqui dentro O que será que elas tão fugindo ali Ai, meu Deus Ai, elas não me viram ainda Meu Deus, calma, 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 calma Calma Ah, tá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Então elas viram e não enxergo Meu Deus do céu Ferrou Ferrou tudo Ferrou tudo Ferrou tudo Ai, meu Deus do céu Ai, elas tão gritando Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu céu. Tá, 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 tá. Ai, foi os meus morcegos. Olha o tanto de morcego que eu deixei na escola. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, olha o tanto de morcego que eu deixei na escola. Ai, se meu avô sabe que meu avô não souber. Ai, meu Deus do céu, eles vão ficar muito bravos comigo. Tá, tá, eu não vou contar nada. Eu vou voltar pra casa e vou fingir que eu tava descansando. Que eu tava dormindo, não tava fazendo nada. Eu não espiei ninguém no banheiro, não fiz nada de errado. Tá, tô chegando em casa, tô chegando em casa, tô chegando em casa. Ai, tá, tá, tá. Ai, por favor, meu avô, nem o meu avô só assistiu em casa. Se eles tiverem sabendo já, eu tô muito ferrado. Eu tô muito ferrado. Calma, parece que não tem ninguém. Parece que não tem ninguém em casa. Ai, tá, tá. Eu acho que o meu avô só acho que não tá aqui não. Será, 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 será? Ai, ai, eu vou ficar invisível. Vou ficar invisível. Vou ficar invisível pra ele nem me ver também. Pronto, 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 pronto. Pronto. Eu não... Ai, meu Deus do céu, ferrou muito. Ai, meu Deus do céu, eu sinto você. Ai, meu Deus do céu, eu sinto você. Eu sinto você, você está aqui. Senhor Saruto, para com esse genjutsu. Ai, meu Deus do céu, você já me viu? Para com esse genjutsu, Saruto. Ai, tá bom, apareci, pronto. Oi. O que foi? Você... Desobedeceu eu. Por que eu desobedeci você? Eu não fiz nada de errado. Ah, não fez nada de errado? Você gostou do meu genjutsu novo dos morceguinhos? Gostei, mas você fez uma coisa muito errada. Não, não, eu não fiz nada errada não, só fiz os morceguinhos. Ah, sim, sim, morceguinho aqui, na academia. Ah, não, naquele lá, aqueles não eram meus morcegos, observando as menininhas. Ah, não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. É que apareceu alguns morcegos no banheiro feminino, até hoje sempre estava assim, meu bobo Saski. Você está me lembrando, sabe quem? Quem? O Jiraya. Ai, meu Deus do céu, mas... Ai, não, meu bobo Saski, não fui eu que fiz nada, você sabe disso. Você está proibido de usar esse seu poder fora da casa. Ah, mas é meu genjutsu novo. Só para treinar. Ah. Você não sabe utilizar direito ele. Ah, eu acho que eu sei que eu quero fazer de novo. Para, 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 não, não. Ah, Saruto, eu vou te achar. De quem que lembra esse genjutsu, você acha que... Hã? De quem lembra esse genjutsu? Ai, o Itachi. Ah, só que ele era a Corvo, não era? Ah, já achei. Ah, mas eu não vou ficar de castigo, né? Fala que não. Vai! Mas eu não fiz nada. Vai ficar de castigo sim. Ah, não, 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 não. Esse Shidure, esse Shidure não, ele é muito forte. Por favor, por favor, por favor. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, mas você vai me treinar mais tarde, né? Vou, mas você vai ficar de castigo, que vai prometer para mim que não vai fazer mais isso. Ai, tá bom, meu, prometo. Promete mesmo? Prometo. Olha os meus olhos. Ai, não, não, o seu... Ai, prometo, prometo. Ainda bem. Tá, eu vou esperar o treinamento aqui daqui a pouco. Lá em cima, tá bom? Tá, pode ir lá. Ai, meu Deus, como que ele descobre tudo? Parece que ele sempre está de olho em mim. Meu Deus do céu. Ai, cheguei aonde é o meu treinamento hoje, de novo. Ai, sempre que é aqui os treinamentos, sempre é muito pesado os treinamentos. Mas eu vou mostrar para o meu avô Sasuke o meu novo Jutsu. Ele vai ficar impressionado que eu consegui dominar o Amaterasu. Ele vai ficar muito impressionado, tenho certeza. Vovô Sasuke! Fala. Consegui aprender um Jutsu novo. Um Jutsu novo? E você não fez mais aquilo, né? Não, não, eu não fiquei mais invisível. Prometo, prometo. Tá, mostra o Jutsu novo. Olha aí, você está preparado? Estou, vamos ver. 3, 2, 1 e... Amaterasu! Ah, você aprendeu a fazer o Amaterasu com tão pouca idade. Parabéns. Sim. Mas? Mas o que? Não, eu aprendi, eu consegui fazer o Amaterasu tão novo. Amater... Ai, meu Deus, eu errei. Ai, meu Deus, é difícil controlar esse Amaterasu. Ai. Vai. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Ai, eu não estou conseguindo de novo, porque... Ai, consegui! Amaterasu! Consegui! Muito bem, muito bem. Mas você tem que aprender a fazer Amaterasu desse tipo aqui, ó. Quer ver, ó? Ai, como? Amaterasu! Meu Deus do céu! Tem que tomar cuidado. Cuidado que esse aqui é o fogo infinito, tá? Será que o meu também já é o fogo infinito ou não? Ei, eu não sei. Eu acho que não, ainda. Ai, eu sempre acho que eu estou super forte, mas eu nunca estou forte, vovô Sasuke. Olha só, o seu apagou, o meu não apagou ainda, ó. Ai, é verdade. Não entra aí dentro, não entra aí dentro, não toca. Tá bom, eu não vou entrar. Por que você acha que eu nunca fico mais forte? Sei lá, tipo, eu sempre acho que eu estou forte, mas eu nunca estou forte. Porque eu estou errando? Eu acho que você está querendo botar poder demais e não se concentrando. E você acha que eu estou brincando muito nos treinamentos? Sim. Você acha que eu estou sendo imaturo, vovô Sasuke? Eu acho. Mas por que você nunca me falhou isso? Eu sempre te falei que você botava muita coisa em... Tipo, você não precisava fazer isso tudo, entendeu? Você tem que aprender a concentrar seu poder. Você já tem poder o suficiente para acabar com muita gente. Ai, mas assim, eu nunca vou salvar o meu pai, vovô Sasuke. Você salva sim, você pode salvar sim. Mas como? Você daqui a pouco, você... Ah, você não falou você mesmo que você está ficando velho? Essas coisas que eu tenho que salvar? Nossa, mas não assim. Você até pintou seu cabelo? Eu sei, mas Saruto, olha só. Eu tenho que te treinar, porque você é a nova geração, entendeu? Então você tem que aprender a controlar seu poder ao máximo. Se você não conseguir controlar o poder, quem vai conseguir salvar a vida? Tá, eu prometo que eu vou levar os treinamentos mais a sério, tá bom? Tá. Tá, olha o que eu consigo fazer, vovô Sasuke. Nossa senhora, vai matar tudo, meu materato. Ah, mas esse genjutsu é muito bom, vovô Sasuke. Eu posso utilizar esses morcegos, sabe, pra quê? Pra espionagem também, igual o seu irmão fazia. É, é verdade, isso é verdade. E você também pode colocar genjutsu nos olhos deles. Sério? Sim. Isso é difícil de aprender? Eu já consegui colocar o Rinnegan nos olhos das bestas de cauda, sabia? Nossa, você é muito forte, vovô Sasuke, meu Deus do céu. Tá. O que você fez? O quê? Você me prendeu. Ah, eu te coloquei no genjutsu. Eu não consigo fazer nada. Ah, eu coloquei o meu avô Sasuke no genjutsu. Tipo. Não, 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 não. Meu Deus. Você é muito forte, vovô Sasuke. Você promete que vier me ensinar esse sendor novo aí? Só no futuro, tá? Mas olha o poder dele. Eu consigo consertar esse lugar aqui, então, tudo bem, ó. Meu Deus. Será que ele é forte? Deixa eu ver. Ai, ele é forte mesmo. Tá. Tudo bem, então. Então você vai me ensinar, tá bom? Tá Mas antes de qualquer coisa Venho aqui pertinho Você não entrou no game jutsu não? Ah, agora você não conseguiu Aê? Aê? Ah, agora eu vou embora Ah, vem cá, Saruto